Fala rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Rafael Meninão, músico, sanfoneiro e produtor musical aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom, tô aqui pra avisar vocês que eu tô organizando uma rifa, é exatamente uma rifa, só que essa rifa é diferente, ela tem duas opções de prêmio, e eu vou te contar as duas agora. Primeira opção, um ano de aula de acordeon comigo de forma online, uma vez por semana, uma hora de aula, tema livre, harmonia, improviso, técnica, repertório, tema livre, durante um ano, tá certo? E abrindo mais um leque, eu vou falar pra vocês a segunda opção, é a produção musical completa de uma música, lembrando, tem que ser do gênero nordestino, forró, baião, shot, chachada, arrasta pé. Como assim produção musical completa de uma música? Você me manda uma música, uma música de um amigo seu, uma amiga sua, provavelmente você vai mandar no voz e violão, enfim. E eu vou fazer o arranjo, toda a produção musical, vou chamar o time de músico pra gravar aqui comigo, vou gravar o acordeon, vou mandar pra você a base, você vai gravar a voz, você me manda a voz, aí eu parto pra mixagem e masterização. Música completa, eu te trago ela completa, perfeita. É óbvio que a gente vai estar batendo essa bola durante esse trabalho de produção musical, mas essa é a segunda opção, beleza? Vão ser 100 números, é um número razoável, né? 100 reais cada número. Quem quiser participar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato pra tirar qualquer dúvida sobre a rifa, pra trocar uma ideia, é só me chamar lá, tá? Na sequência desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como vai ser feita essa rifa. Não tem dificuldade, tudo muito simples, tudo muito fácil, beleza? E no dia da rifa, eu vou organizar uma live, onde você vai poder acompanhar ao vivo, fazer toda a divulgação, enfim, vou divulgar bastante no Instagram, tá certo? Onde você vai poder acompanhar ao vivo a rifa, mas como eu já tinha falado, eu vou deixar meu contato na descrição desse vídeo e você pode tirar todas as suas dúvidas comigo. Tá? Na bio do meu Instagram vai ter um link onde você vai poder acompanhar a tabela, né? Da rifa, onde você vai escolher o número, enfim, você me manda, eu vou anotar tudo manualmente aqui e você vai poder acompanhar a tabela. Beleza, galera? Quem quiser participar, vai me ajudar muito, no momento não é fácil pra ninguém, mas vai me ajudar bastante. E na sequência do vídeo aqui agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer essa live, beleza? Um abraço, galera. Até já. Fala, galera. Vou mostrar pra vocês aqui como é que vai ser feito o sorteio. Galera, é muito simples, muito fácil, não tem mistério, não tem dificuldade nenhuma. Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Sortear um número entre 1 e 100. Aperto aqui em Sortear, ó. Beleza, ó. Um número certinho. Quem escolheu 49 se deu bem. É óbvio que no dia da rifa que vai valer, né? Aí, ó. Sorteando, ó. Sorteando, 35, ó. 6. Só vale o número. Muito simples, muito fácil, não tem dificuldade nenhuma. Beleza, galera? Beleza, galera.